Barril, o meu barril Chega aí, Jean, pode, pode, vai montar, Jean Larga, larga o dobro Você acha que vai ter outro macho que vai salvar a sua família, Jean? Lá em casa quem resolve isso sou eu, você Abaixo de Jesus Cristo, a gente entra Vai ter um dia que você vai ficar velho Que os guris vão ter que assumir a porra, né? O filho vai estar treinado Vai ter um dia que você vai ganhar ou não? Tem que forjar, né, meu guerreiro, quem forja sou eu Abaixo de Deus Agradecer, né A mesa hoje é de Renato, o convidado Minha honra aí Prestigiaram a galera aí E aí eu tinha que vir, né, irmão, prestigiar Ajudei também a trazer o homem, né, claro Rapaz, isso aí Tô aqui só pra acompanhar mesmo O show é seu, irmão, jogue duro É isso A população daqui do centro de Camaçari Subiu ou caiu nos últimos quatro anos? Subiu, aumentou, aumentou Aumentou, com a Ford fechando? Do município inteiro, né? Sim O que aumentou foi a orla, tô falando no centro Ah, no centro? Eu não tenho A tendência é acontecer o quê aqui? O centro começar a derrotar E a população cada vez mais relevante Isso é da orla, né Entrar aqui fazendo a campanha De transferência de votos na orla, meu irmão Vira eleição, né Tô dizendo Se os caras entrarem com muito dinheiro aqui Se o PT entrar com muito dinheiro aqui, meu irmão Aparece aí É cinco, dez mil votos a mais Que vocês nunca viram, né É mentira o que eu tô dizendo? Começa a aparecer caminhão de gente Que você nunca nem viu Que veio esses caminhões de... Inclusive Não prenderam o cara da PRF de Bolsonaro Que queria impedir o cara No dia da eleição, andando de buzu De, como é o nome? Pau de arara A orla toda O cara não foi preso Como é o nome do cara? Pra dar a PRF de Bolsonaro O delegado lá que comandou Não, ele era da PRF Não é o dramático que eu tô falando Não, o cara da PRF de Bolsonaro O pessoal do STF Meteu o cara na cadeia Porque no dia da eleição Ele tava evitando Os caras de pau de arara De buzu ilegal A porra toda Sendo movimentado Pra votar, não é isso? E ele provou Porque ele prendeu só Na legalidade E na legalidade Que era tudo irregular E tal, né? Irregular E com o dinheiro E com o dinheiro E com o dinheiro E com o dinheiro E com a cadeia mesmo E se lascou, né? E teve ônibus Que os caras achou Dinheiro dentro do carro Dinheiro graúdo Se os caras quiserem mesmo Virar eleição no dinheiro aqui, meu irmão Pode se preparar, meu irmão Mas isso aí que você falou Isso aí que você falou De chegar a 5 Você falou 5 mil votos, né? Não, meu irmão Não é 5 mil votos, não Aqui na eleição Chega a 10, 15 A mais Sabe por quê? Porque vem um bocado de gente do interior Pois é É só o cara botar É só o cara dobrar Esse número de pessoas que vem Em vez de 15 Vai aparecer 30, né? Isso ou não? Que vira eleição ou não vira? É complicado Só que aí a gente fica Tão dovardes Só É como É como Eu fiquei Puto também Quando Você vai ficar naquela onda Só de jogar nas quatro linhas Jogar nas quatro linhas Jogou nas quatro linhas E se lascou Uma mão em cada uma mão E um pé em cada linha Ficou de quatro mesmo Não é isso? Pois é Pois é E aí Não resolveu O que tinha que resolver Pois é Pelo menos um passo Tá na Bíblia Tá lá na história de Samuel Toda vez que você pedir um rei Você vai perder seu filho Você vai perder sua filha Você vai perder seu patrimônio É o que tá começando aqui A eleição A eleição não vai mudar a história do país Eu só voto porque é de graça Se eu tivesse que pagar um real Pra votar Eu não votaria Não é isso? Eu estou saindo candidato Porque existem diversos benefícios legais Pra eu sair candidato E tem vários parentes E tem vários amigos Tem várias pessoas do município Que tem interesse Que eu seja candidato Porque se eu tivesse que pagar Pra isso Eu também não iria Não é isso? Também não iria Eleição não vai salvar o país Quem vai resolver a sua vida É você A salvação é individual E não é só a salvação espiritual Não é a física e financeira também Vocês se virem, meu irmão Vejam como é que você vai fazer Pra ganhar habilidade útil Pra ganhar dinheiro Pra se ficar daqui Porque se você ficar esperando Esse Brasil resolver Você vai passar a vida esperando E não vai acontecer O que vai acontecer com o Brasil É a população envelhecer exponencialmente Empobrecer E a chance de ter uma mudança Institucional pra pior É cada vez menor, né? Tem aqui uma pergunta aqui Cada vez maior, né? Menor Melhorar? O Brasil melhorar? Deve derrotar, né? A tendência é derrotar agora, né? Tem uma pergunta até aqui De Paula Carla Tá vendo assim Minha honra, Renatão O que você sugere Para nós homens Jovens de até 25 anos Ainda vale a pena Casar no Brasil Com essas leis feministas Que existem no Brasil Hoje em dia? Nem Jesus Se considerava homem Antes dos 30 anos Jesus é Deus Ele não Jesus Com menos de 30 anos Não se deixava Ser chamado de rabi Nem professor E não queria que dissesse a ninguém Fazer milagres públicos Nem ser reconhecido como messias Não é isso? Se Deus na Terra Não era homem Antes dos 30 Esse cara acha Que ele é com 25? Hein? Por que que a idade mínima Para ser presidente da república Senador é 35, né? Porque os clássicos Chegaram à conclusão De que o casamento Que dava mais certo É de um homem De 35, 37 anos Com a menina De entre 15 e 18 Com o casamento mediterrâneo, né? Se você tem menos de 30 anos Eu só recomendo você casar Se você realmente for um príncipe Casar com herdeira, né? Fora isso Vai trabalhar Acumular dinheiro Se tornar um homem Um cara que pode prover E proteger a mulher A mulher só vai lhe reconhecer Só vai lhe admirar Se você realmente Já tiver se provado a si mesmo E a sociedade Que você é um homem Capaz de ser protetor e provedor Ainda mais Hoje em dia Que ela não precisa de homem A maioria das mulheres Vem um protetor e um provedor No Estado Que paga a bolsa família Ela liga e prende qualquer homem Que incomoda ela, não é isso? Pois é Mais do que nunca Você precisa ser um homem de verdade Ser um homem com atributos Ser capaz de sustentar a mulher Proteger ela Pra casar com alguém, não é isso? Se você já deflorou a mulher Você já é casado com ela na prática Beleza Você casar com a mulher, não é isso? Você já inutilizou ela Não é isso? Já não tem jeito Agora, se você Se você ainda não tem uma profissão Se você ainda não desenvolveu Com mulher intimamente Rapaz, o melhor é focar Em ganhar dinheiro E se qualificar, né? É verdade Tem uma pergunta aqui De Gabriel Nascimento Ele mandou aqui Renato O que você me diz Do ministro dos Direitos Humanos Não reconhecia a ditadura Na Venezuela Além disso Maduro ser recebido Com honra no Brasil Maduro foi recebido Com honra no Brasil Com Bolsonaro no governo No governo Bolsonaro Isso aconteceu Antes da posse de Lula Pois é Era o esperado Bolsonaro O governo Bolsonaro Foi o governo mais submisso À esquerda Ele passou mais leis feministas Do que Lula e Dilma somados Inclusive recebeu Ele veio aqui Antes da posse Ele teve no Brasil Foi recebido Com honras militares Tá bravo Agora tem uma galera Do seu aluno aqui Renato, minha honra Sou seu aluno No curso Blackpill E acompanho todas as suas Aves E todos os bitcoinheiros Por um acaso Você usa algum Gerenciador de senha Para carteiras Que você não tem O que é isso? Gerenciador de senha Para carteira que eu não tenho É, carteiras que você tem Ah, que você tem Ou usa É Ou só usa papel Entendi É Eu utilizo paper wallet Você coloca no papel Algumas matrizes Que geram Que podem recuperar Seu dinheiro Só que o ideal É que se você fizer um papel Você utilize passphrase Você tem uma senha Que não tá no papel Não é isso? Por exemplo Você deixaria um papel Na mão de sua mulher Você tem mãe viva? Não Você tem irmão vivo? Pois é Você deixaria uma senha Com seu irmão, né? A chance de sua mulher E seu irmão Se unirem para te trair É muito pequena, não é isso? Se seu irmão achasse Que sua mulher Matou você Ele ia segurar E dizer Olha, eu não vou dar senha A você não Mas se você me der seu filho Depois de dois anos Eu dou o guri, não é isso? Hein? Hein? Você tá pelo menos De reduzir a chance De você ser traído, não é isso? E o papel Sem uma peste freia A polícia federal Um vagabundo Brocar a sua casa Ele vai acessar o seu dinheiro O ideal É que tenha Partes de matrizes Inclusive em diferentes imóveis Se alguém me dominar Em minha casa Não tem como me roubar Eu não tenho todas as informações Em minha casa Suficientes para recuperar o dinheiro Aí eu vou ter que dar Um bocaduro de morrer mesmo Porque nem eu Não vou ser capaz De acessar a grana, né? O ideal é que uma parte disso Esteja em diversos lugares diferentes E uma parte esteja Na sua cabeça Dos seus sucessores, não é isso? Isso aí é um negócio Homem é fera É para o cara estudar isso aí Não vai existir dinheiro físico Daqui a 10 anos Com CBDC, com Pix Hoje em dia tem gente Que não toca em dinheiro mais, rapaz Nem digo, agora não toca mais em dinheiro É cartão ou Pix, meu irmão Você acha que a galera vai comprar Volta no Pix? Vai dar merda ou não vai? Vai comprar escama de cocaína no Pix? Ou vai dar merda? A galera vai ficar pagando caixa 2 no Pix? Eu não tenho dinheiro não, pô Como é que vai ser? Pois é Eu não ando com dinheiro não É só Pix e cartão Pois é Você é 100% monitorado, não é isso? E quando você tiver que fazer um pagamento privado Rapaz Pois é Tem que sacar aí Na verdade ainda estão usando Não vai ter mais sacar Não vai ter mais sacar Não vai ter mais dinheiro Não vai ter mais dinheiro físico Vai sacar onde? Ó Bruno Travi colocou aqui Renato, você recomenda fazer o CoinJoin? CoinJoin? Sei lá como é que É CoinJoin É você misturar vários endereços Inclusive teve uma galera fazendo um CoinJoin Muito interessante essa semana Teve um desses ETFs Tinha um desses bancos que são donos do mundo O cara chegou e botou publicamente lá Um endereço com quantos mil Bitcoins Com bilhões de reais de Bitcoin E várias pessoas começaram a doar besteirinhas Mas eram doações de carteiras Que era de dinheiro roubado Pra contaminar o endereço do outro, né? Pra mostrar que ele também é Aumentar a fungibilidade do Bitcoin É sempre uma coisa positiva, né? O negócio é Eu já vou estudar o livro de Renato aí Pra ver se eu fico fera Não dá, né? Rapaz, ah Se você botar o link aí O PagSeguro Se você seguir o link lá Ele dá 10 reais Se você botar 5 Só pra você aprender a usar o serviço A BIPA Ele dá 35 reais Pra você aprender a usar o serviço Tem vários serviços aí Que você ganha dinheiro Você tá sendo remunerado Daqui a 5 anos Não vai existir isso, véi Daqui a 5 anos A possibilidade de você comprar reais com Bitcoin Vai ser quase nula Pra você obter Bitcoin Você vai ter que derramar sangue Ou derramar sangue de homem Em combate, né? O seu ou dos seus inimigos Ou derramar sangue de mulher De vagina ou de útero, véi Você vai ter que oferecer Alguma coisa de muito valor, véi E seus reais Não vão ser mais seus Você não vai ter a possibilidade De dispor deles Como você quiser, né? Você acha que cédula É totalmente fungível, não é? A cédula não é numerada? Até a mesma Sobre cédula O controle tá aumentando Recentemente, né? Aí, ó Ó, rapaz Já tamo ganhando aqui, viu, Renato Já entrou um dinheirinho? É, é Já entrou em você, já? Já entrou aqui, já Entrou quanto? Já tô Deixa eu Vou ler aqui, ó O Glauber ganhou O Glauber ganhou 200 dólares, véi Mas também foi 7 horas Aí foi foda, né, hein, Zonal? 10 mil satoshis, bicho Você já Rapaz 10 mil satoshis, rapaz Ó, pra aqui A pergunta aí Já Foi um cara só? Foi um cara que foi Não, o cara botou 100 satoshis Mas ainda tem aqui 9 mil Aqui, ó Tem 10 mil satoshis Cadê os outros, rapaz? Aqui, ó 7 mil 2 mil 4 centos 100 Aí, ó Tem várias aqui, ó Rapaz Tem mais alguma pergunta aí Ou eu estou os caras pagando paulo? É, mano É, mano É, mano É, 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 é Ok